E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Se não tem talento, então não mostra. Tô no presente e já não mostra. Se eu vou ter teu ataque, eu quero ver você que é a resposta. Levanta a sua no frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô buscando. Nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Se silenciador agora, cê foi alvejado. Cala a boca. Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que mano, eu te traçalho. Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Se a cara não tá, eu tenho argumento. Novidade, a cara do Johnny é pra dentro. Seu mano não é rimar, continua. Se a gente faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar o futebol. Sabe aí. Oi, 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 oi. Pega a visão aqui certinho com o ju. Você colocou a minha cara pra fora, o seu azar foi que meu talento saiu junto. Então vai buscar lá fora, porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. Isso aqui é bom, pegue a mão, porque seu em casa vai buscar no RJ. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flusos, os melhores bativoltos e quais temas que você mais gosta aqui no Cano Rima Sulogaday. Então bora lá continuar com o vídeo. Já começou a terceira, bota sua cara aí que nós amassa a bandoleira. Nós vamos pra ver. Para, para pra caralho, mas eu não vi você riruna. Para de graça, sabe que o freestyle é uma delícia. Bandoleira é o caralho porque eu não sou polícia. Eu sou fonteira, sabe qual é? E você e a polícia ficam embaixo do meu pé. Olha lá. Calma velho. Polícia é verme de verdade, é debaixo do pé que tem que ficar Mas como você é ruim assim, lá também é seu lugar Você fica campeão, tá bom, eu vou mostrar A temporada começou, bota essa cara pra rimar Para de graça que você nunca nem foi campeão Quer bater de frente, só que tu não é um padrão Pega e fica embaixo do pé da time, imagina o pé Hoje eu tô mais alto que um avião Mas por enquanto eu tô vivo, eu fui campeão da temporada Com o surdo corretivo Se você não tá vendo o meu esporte e o meu corre É porque até que você tá achando que é você Então você entenda que o bagulho é hip hop Se eu chegar no Mark, mano, eu boto pra fuder Para de graça, deixa de ser vacilão Falando que eu não tô vendo o seu corre aqui na improvisação Eu não tô vendo não, quando eu encostro com o RJ Quem que te chamo pra gravação? Polícia! 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 Eu tô no toque e eu tô uma iniciativa Tenho que te desafiar e meu mano Quebro você junto com a expectativa Infelizmente, o Johnny é o MC Que ele sempre fica no classe Todo mundo veio sem rima E você manda o derramar logo na primeira fase É triste Acontece e existe Coexiste o Big Mike Beach Olho na sua cara e te bato Eu te mostro que cê tem limite Cê tá no torre agora E você agora tá voltando Nas antigas eu te assistia Hoje eu sou o cara que te adamaçando Você é o cara que tá se bolando Você é o cara que xinga igual língua Você é o cara que tá com tanta fome Que tá comendo a própria língua Você tá é falando demais Vem que vai que se põe no seu lugar É a primeira vez que eu vejo uma pessoa Que pede pra apanhar Pelo amor de Deus, gordão Tu falou que você me assistia Olhando você, gordinho É tudo, parece minha tia Fico pensando maneiro Mas não sei perder as tia Vou te botar pra dormir E tu salta a porra da meia india Eu só acordo meio dia Mas sua rima é decorada Você fala de meio dia, hora de almoço Uma hora que eu te acordo e como de porrada Eu pareço sua tia, lavo o bigão Igualzinho a sua tia Porque na minha frente você vai ouvir seu irmão Beidinha, a hora que ele vai almoçar Meu mano foi quem ele falou na rima Então meio dia é a hora que o bigão Fale em um restaurante da esquina Então fora de casa, bigão Tá ligado que eu mando sem tracinha Esconde a comida debaixo da teta e vende quentinha Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo? O que que tá acontecendo? Graças a casa eu tenho dinheiro pra pagar E se eu pago o peito Eu vou comer mesmo É triste a quentinha É triste o quentinha É triste o seu vinha sim Que se foda você fala do meu O moço só fala quando você paga ele pra mim É certo mesmo entender esse bagulho que você agora falou pro Johnny Se tu tá pagando tem que comer pelo tempo que a gente passava era fome Um bagulho esse mesmo meu mano Sabe agora qual que é do proceder Eu acabo contigo mas não fica triste Eu vou pagar o Big Mac pra você Pagar o Big Mac pra mim Só que desse jeito essa rima é muito fraca e é ruim Eu disse que te assistia Johnny Eu lembro que ser MC invejoso Eu prefiro ser um MC gordão Do que ser um MC olho gordo Porra meu mano cê sabe que agora eu não me explano Se você é gordão é porque tu é olho gordo Se essa eu falo faz o meu mano Você tá até de brincadeira Sabe que é verdade Sua coroa colocava cadeado na geladeira Eu lançava de barra Isso é bateria Talvez É só os ídios mais pesados Da clipe o que incendia Isso é bateria Talvez Isso é bateria Talvez Isso é bateria Com certeza mano eu estou com sua cara feia Bagulho é muito louco O rap que tá dentro do DNA E o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia Hoje nessa ceia Com certeza mano minha vitória já anseia Johnny desculpa te falar que nesse momento mano É sua rima fraca na sua mente que te rodeia E eu vou matar esse MC que já tá disperso Com certeza mano ele de perdiça verso E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo Mano semana passada você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o barreto você levou pro quarto round Hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Eu vou me sinto em casa Você tá ligado que no freestyle o Johnny te amassa Eu vim mandar pro quinto dos infernos No quinto dos infernos Eu me sinto em casa Você vai vendo o momento eu chego no freestyle E você tá batendo de frente pro sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Cante Hoje o inferno é do Johnny E tô me preparando que você fica pegado Falou que meu mano eu passo só freestyle muito fraco Tô me manda esruma muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que chamasse você igual na passada Realmente Pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz É o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola Mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do Cante ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo Falou assim A batalha é da aldeia do Apolo É a primeira fase Todo chegado tem que passar do atual campeão Então eu não vou deixar só eu te falar Porque meu mano tu se fodeu Tá ligado que bateu de frente Só que não cê tu perdeu Poupou Duvido perdeu Na verdade mano agora cê se fodeu Você era o atual campeão Hoje você é o passado atual Hoje nessa porra é eu Caralho Eu vou matar você Você já tá ligado Mas eu não tenho que proceder Pode dar risada Eu fico olhando com essa cara O que aconteceu Ele teve um abc Tá de brincadeira meu mano Cê só tá apoiando até agora Você vai aprender agora Não contar vitória antes da hora Esse aqui é o Apolo meu mano Vai vendo como é que é a parada Apolo deu do sol Quando eu vim fora de da hora Olha o cheirinho de rostinha queimada Na moral Nada a ver essas ideias de rostinha queimada Pra mim você aqui é um federata Mas do nada cê puxou assunto Apolo deu do sol Olha o cheirinho de rima decorada Cê é maldade meu mano Pra mim aqui cena é insano Por isso é tipo uma sinuca cê tá assim Caçapando E nesse momento o Apolo Nunca sacando Eu acho que ele não entende O quesito de quando a gente fala Rima improvisada Rima improvisada São dois MC escutando o beat E puxando uma rima do nada Eu só pensei um bagulho Que derravel pro seu nome Na moral cê sabe que eu rimo no microfone Diferente de você eu penso em várias batalhas Enquanto você não pensa uma rima pro Johnny Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima, sou o HDK